Pneumoto X300 Técnica, Aro 21, dianteiro TC, aplicação, Honda X300 Adventure Flex 2017, X300 Lally Flex 2014 até 2017, XRE300-300 ABS, FLX 2010 até 2017. Marca A-Técnica é uma empresa 100% brasileira que responde pela fabricação e distribuição nacional dos pneus novos para motocicletas, investe constantemente na inovação dos produtos e na tecnologia dos processos, tornando os produtos TCHN e C sinônimo de qualidade e tecnologia, em busca da excelência, certificação e homologação do Inmetro, atendendo sempre as necessidades do mercado com novos lançamentos. O Pou Deutu, T-Ampe Leucal C, construído para motos 3 com excelente estabilidade, segurança e tração. O design da sua banda de rodagem traz conforto, melhor dirigibilidade e uma rodagem silenciosa. Para uso com câmara de ar, indice de velocidade, S180 km H, indice de carga, 54,212 kg. Importante! Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados e não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação indevida, causando a perda da garantia. Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. Tempo de garantia? 5 anos a partir da emissão da nota FISAL por defeito de fabricação. O consumidor tem o prazo de 7 e 7 dias a contar do ato de recebimento do produto para exercer o seu direito de arrependimento. Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante e fornecedor. Alguns veículos podem sair de fábrica com mais de uma medida de pneu. Por favor, verifique sempre no veículo qual é a medida exata. Preço R$ 163,54 no Pix 10% de desconto ou R$ 181,71 em dois ex de R$ 90,86 sem juros. Vendido e entregue por hipervarejo.